Em 1838, foram fundados os primeiros bancos privados no Brasil. Eram poucos estabelecimentos, cada qual com suas próprias regras de trabalho. Em 1923, ano da fundação da Associação dos Funcionários de Bancos de São Paulo, já havia na cidade 18 agências de bancos públicos e privados que empregavam cerca de 1.800 funcionários. Em 1925, a entidade conquista, além da garantia de 15 dias de férias por ano para bancários de todo o país, a regulamentação da jornada de trabalho em São Paulo. E que jornada? Das 7h30 às 18h30. Fruto de organização e luta, que resultou numa greve de 40 dias, é conquistada a jornada de 6 horas, garantida por lei, em 1933. Resultado de anos de luta por mobilização dos bancários, adesão a baixo assinado, greve e atuação junto ao parlamento, foi conquistado, em 1962, o fim do trabalho aos sábados para a categoria. Apesar de ter um horário de trabalho estabelecido em lei, hoje a jornada de trabalho de bancários e bancárias vai muito além disso. A cada dia é mais difícil definir o que é tempo disponível ou não para o trabalho. É treinamento online, e-mail, telefone celular e a pressão cada vez maior por resultados e metas. Embora a CLT determine a jornada de 6 horas para os bancários, abre a sessão para os chamados cargos de confiança, e os bancos interpretam isso à sua maneira. O bancário reclama a justiça, o banqueiro apela. Como o cálculo dos direitos do trabalhador só considera os últimos 5 anos de emprego, mesmo que ele vença a causa, todas as horas trabalhadas a mais nos anos anteriores, viram lucro para o banco. Um negocião. E se para os bancários do século XIX, a jornada extensa mais o ambiente em sabumbre resultavam em predisposição à tuberculose, com a automação generalizada a partir dos anos 80, a lesão por esforço repetitivo, Leer-Dort, torna-se um enorme fardo sobre a saúde da categoria. Redução drástica de postos de trabalho e a pressão pelo aumento dos lucros exigem que o funcionário opere máquina em ritmo de máquina. O resultado é uma legião de bancários lesionados, afastados e sistematicamente descartados. Com a diversificação das atividades dos bancos para aumentar seus lucros, a agência torna-se praticamente uma loja e o bancário um vendedor pressionado a cumprir metas abusivas, que podem lhe custar um emprego caso não sejam alcançadas. Cobranças e ameaças constantes configuram assédio moral e levam trabalhadores ao adoecimento mental. Soma-se a isso a preocupação com a segurança no local de trabalho. Hoje a luta é por inclusão bancária, com ampliação dos empregos e cumprimento da jornada de seis horas sem redução de salário. Os sindicatos seguem a atuação permanente por condições dignas de trabalho e remuneração que garantam qualidade de vida para bancários e bancárias. Objetivos que, para serem alcançados, dependem do esforço coletivo da categoria, lembrando que a luta de um é a luta de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto